Muito bem pessoal, começando agora a nossa live nesta quinta-feira, dia 24 de setembro. A minha convidada é muito especial, daqui a pouco ela já vai aparecer aqui para poder dar o seu recado muito especial sobre a questão da sua carreira agora no pós-pandemia. Então fique ligado, vai aí no aviãozinho, vai jogando para um monte de gente para a gente falar como é que vai ser a carreira daqui para frente, o que a gente tem que fazer para cuidar da nossa carreira, como, como que a gente pode melhorar o nosso currículo, nosso desempenho, enfim, tudo isso a partir de agora, agora, tá bom? Enquanto isso, a gente também lembra que nós vamos ter um sorteio no final aqui da nossa live. Nesse sorteio, nós vamos sortear aí uma mentoria, é, uma sessão de coach. Ela já está chegando aqui, eu já vou apresentar ela para vocês e vocês vão gostar muito do que ela vai falar. O assunto foi escolhido com muito carinho para esse momento aqui, olha, ela já está chegando. Olá, Roberta, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem, Ramon? E você? Boa noite, boa noite. Gente, essa menina aí, ela é uma das palestrantes mais famosas aí de São Paulo, ela é uma das alunas de destaque do Roberto Chinachique, do Atu Chinachique, ela é especialista em carreira, é coach de carreira, que tem, assim, um currículo gigante e ela vai, aos poucos, falando um pouco da experiência daqui, dela aqui. Obrigado pela presença, tá bom? A minha honra de estar aqui com você hoje, viu? Muito feliz por esse convite. Pessoal, quem estiver aí assistindo, vai no coraçãozinho e vai também no aviãozinho, mandando para todo mundo, porque no final a gente vai sortear uma sessão de coach com essa menina, com a Roberta, vai falar sobre sua carreira, sobre seu posicionamento, sobre seu perfil, vai mandando para o pessoal e chamando para a nossa live. Bom, primeiramente, Roberta, eu queria perguntar para você o que você faz de bom, eu sei, mas os nossos internautas não sabem, em relação à carreira, né? Você orienta, você ajuda as pessoas, você trabalha dentro das empresas, o que você faz para que a gente possa melhorar nosso desempenho profissional? Bom, primeiramente, eu sou executive coaching, especialista aí na parte de carreiras, eu direciono um profissional para o cargo correto, aquelas pessoas que também acabaram de se formar e não sabem para qual área eles vão atuar, eu também faço todo o trabalho de coaching para a escolha da carreira, as pessoas que perderam o emprego e querem se recolocar, também tem todo o coaching para recolocação, tem o coaching para o estresse no trabalho, Então, tem vários âmbitos aí que nós podemos trabalhar. Muito bem. E mudou muita coisa no futuro, no destino das carreiras aí nesse ano? Por exemplo, a gente estava acostumado com uma visão, né? E a gente já sabia que cada vez mais as pessoas tinham que ter uma inovação pessoal acima de tudo para poder realmente encarar o mercado de trabalho. Mas o que mudou aí, na sua opinião, que essa pandemia causou nas carreiras de todo mundo? É, em primeiro lugar, o profissional, ele tem que ter aí o próprio crescimento, né? O seu desenvolvimento como profissional, ele investir na sua carreira, né? Porque muitas vezes nós ficamos esperando por parte da empresa, né? E com toda essa pandemia, os profissionais que estão se sobressaindo são esses que têm atitude, habilidades, né? Que colocam em ação todo o conhecimento que tiveram aí, seja na faculdade ou em outros trabalhos. Mas principalmente a atitude. Isso é essencial e agora mais do que nunca. A gente percebe aí que muitas mulheres descobriram habilidades. Eu estou falando em especial das mulheres, porque as mulheres têm um talento gigante. Não é porque você é mulher, mas as mulheres têm um talento gigante para fazer a economia girar, né? Elas conseguem dar conta de muito mais coisas do que nós homens. Isso é fato. Descobriram um talento, pularam aquele livro de receita da família, transformaram aquilo num negócio, empreenderam e sustentam a família de todas as formas, né? Também, é um pulo do gato para as mulheres agora? Esse é o momento das mulheres mostrarem mais a sua capacidade? É, mais do que nunca, né, Ramon? Até falando um pouquinho aí da minha trajetória profissional, eu fui funcionária de empresas aí durante muito tempo, né? Cheguei a ser gerente de RH. Nós sabemos o quanto as mulheres enfrentam aí ainda alguns preconceitos. Então, mais do que nunca, a gente tem que mostrar a nossa capacidade profissional. E hoje eu sou coach, eu sou consultora. Então, eu vejo que o diferencial é que as mulheres, elas têm, são os detalhes ali naquela profissão. São os detalhes no dia a dia, é a maneira de tratar as pessoas, que a gestão de pessoas, né? É muito importante, a gestão de equipes. Não que os homens não tenham, de forma alguma, todos têm, mas a mulher tem o seu jeito aí, dessa sensibilidade de poder lidar com as mais diferentes personalidades dentro de uma empresa. Muito bacana. Roberta, em relação aí à outra ponta, né, que é a mão de obra. O que mudou no posicionamento de quem está buscando emprego agora, por exemplo? O que eu tenho que fazer para chamar a atenção realmente de uma empresa, de uma chance, de uma vaga, de uma seleção de RH? O que é essencial, Ramon, principalmente eu dou essas dicas aí ao elaborarem os currículos, é o quê? É claro, nós temos que mandar currículos de acordo com as exigências técnicas, né, que aquela vaga exige. Mas colocar o seu diferencial. Então, vou dar um exemplo. Eu estou, vamos supor que eu esteja contratando alguém na área de departamento pessoal, e a pessoa vai ter aí o conhecimento em folha de pagamento, etc. Mas o que ela fez de diferente? O que ela implantou na empresa? Qual foi, vamos supor, se ela implantou controles de RH? Se ela desenvolveu aí um trabalho em equipe? Então, isso tem que ser colocado no currículo. Porque nós recebemos inúmeros currículos, né? Então, é esse diferencial daquele profissional que conseguiu implantar novos controles, conseguiu fazer gestão na equipe, conseguiu implantar também controles humanos, no sentido de fazer com que as pessoas trabalhem com mais prazer, com mais unidade entre eles. Isso tem que ser colocado. Porque, às vezes, nós colocamos lá no currículo, experiência em folha de pagamento, ponto. Aí eu recebo inúmeros currículos assim. O que vai chamar a atenção são esses potenciais mesmo, que eles desenvolveram de diferente dentro da empresa. Então, primeiramente, é um currículo bem feito com todo esse diferencial. Isso aí, com certeza, muda muito. Bom, e uma coisa que é bem interessante também, você, vamos falar, porque estamos assistindo aqui, você tem uma experiência, tanto na área privada, na área pública, né? Na organizações para-estatais também. E quais são os grandes erros aí que as pessoas cometem, por exemplo, na hora de levar um currículo? Hoje em dia, devido à pandemia e também à tecnologia, as duas andando juntas aí, deram um grande avanço. Estamos andando tudo por meio, fazendo cadastro num portal, enfim. Mas quando vai lá, cara a cara, em frente aí ao recrutador, ao profissional de RH, quais os principais erros que aparecem aí na seleção? É, primeiramente, a pessoa tem que estar aí, né, vestida adequadamente, né? Ela está indo, mesmo entrevistas que eu tenho feito online, não é porque você está fazendo uma entrevista online da sua casa, que você não tem que estar vestida como se fosse até o escritório, tá? Então, tem que estar adequadamente aí com a roupa que você iria trabalhar, a maneira de você estar conversando mesmo com o selecionador. Então, você mostrar a sua expectativa, mas também o quanto você quer aprender, o quanto você quer crescer, né? Eu posso falar de uma experiência que eu já tive ao recrutar profissionais de RH, que foi exatamente, eu entrevistei três pessoas, Ramon, duas tinham muita experiência na área, uma não tinha, tá? Ela queria entrar na área de RH, só que ela demonstrou tanta vontade de aprender, tanta garra, que é essa profissional que eu contratei, entendeu? Então, isso, apesar de as outras terem muita experiência, essa demonstrou mais aptidão e mais vontade de crescer e acompanhar a empresa, né? Então, é isso que nós temos que verificar, né? Você acabou de falar da atitude aí, né? Quem tem atitude hoje sai na frente. Sim, sai muito na frente. É o que nós estamos procurando, sem dúvida, tá? É claro, tem algumas atividades que você tem que ter aquele conhecimento técnico. Mas se você que tiver um todo conhecimento técnico e não consegue colocar em prática, e não tem atitude com as pessoas, né? Em lidar com equipes, em lidar com colegas de trabalho, não adianta, né? Então, é muito mais importante, Ramon, a parte comportamental. Você pode verificar nas empresas que a maioria das demissões são por comportamento e não por falta de conhecimento técnico. São habilidades intangíveis, né? Não tem como. Isso, não tem como. Currículo, experiência, a prova aí na empresa pra entrar, isso tudo dá pra ver. Agora, depois, vai segurar aí a inteligência emocional colocada à prova. Vamos falar com o pessoal que vem com a gente aí? Olha, muito obrigado. Aí tá a Renata, Mundo Mágico, Michele Medina, minha amiga. E é o Moraes, obrigado por estar elogiando aí. Hélio Oliveira, Cátia Valente, Stéfano. Tem os nossos colegas aí, palestrantes, a Zuzu. Tem a Cátia. Maria Fernanda, inclusive, está aí, outra palestrante. Ah, que prazer. Muito bom. É você que está trazendo esse povo pra cá, hein, Roberto? Olha, muito feliz. A psicóloga Ana Lúcia tá aí, a Letícia. Enfim, tem muita gente bacana. Lembrando, pessoal, que quem estiver aí durante a live até o final vai concorrer a uma sessão de coach com a Roberta Cis. Então, fique ligado, porque tem uma brincadeirinha no final pra gente poder sortear essa sessão de coach imperdível com a Roberta Cis. Roberta, ainda falando sobre carreira, né? Tem algum termômetro de algo que, alguma carreira que vai acabar ou alguma carreira que vai se inovar? Você tem algum dado sobre isso aí, alguma coisa pra atualizar a gente? Olha, acabar, não vejo assim acabar, porque nós precisamos de todas as áreas. Mas, principalmente, tá? Recursos humanos, porque mais do que nunca as empresas precisam dessa área para o desenvolvimento, seja das equipes, dos líderes. A área mesmo de palestrantes, mais do que nunca está crescendo, porque, através de palestras, a gente consegue transformar as empresas, né? Consultoria, né? Porque o consultor, ele resolve o problema da empresa. A empresa precisa de pessoas que vão resolver os seus problemas. E, também, o que nós temos que estar aí atualizados é todo esse mundo online, digital. Porque, na verdade, mesmo após a pandemia, vai continuar, né? A tendência é que, cada vez mais, nós tenhamos aí trabalhos através das redes sociais, cursos online. Isso, inclusive, é uma dica importantíssima. Cursos online, tá? Então, nós... Uma boa oportunidade para empreender, né? Com certeza, para empreender e inovar através de informações, de conhecimentos, que é o que todos nós precisamos, e as empresas também. A impressão que a gente tem é a seguinte, né? Todo mundo sabe que é preciso ter resiliência, proatividade, é necessário ter posicionamento, ter clareza na sua comunicação, uma série de requisitos aí para que o profissional possa realmente sair à frente. Por que você acha que tanta gente acaba esquecendo disso, hein? Acha que não vai precisar, que não é bem por aí, ou vai para uma entrevista, às vezes, online, né? Como você falou, a seleção de emprego aí, vai de camiseta, vai de bermuda, chinelo, coloca o pé para cima do sofá, está batendo papo aí na entrevista de emprego. O que acontece com as pessoas? Então, infelizmente, Ramon, às vezes, aquela... Pensar, por exemplo, principalmente o home office, as entrevistas online, é achar que porque é online você não tem que estar aí adequadamente preparado como se estivesse pessoalmente, tá? Agora, quanto às habilidades, né? Resiliência, maneira de tratar as pessoas, toda a parte de... Educação, a educação, o saber ouvir o recrutador, tá? Porque, muitas vezes, o recrutador, ele quer passar primeiro algumas informações e depois ele vai ouvir o candidato. E, às vezes, o candidato, ele não deixa o recrutador falar. Ou o candidato fala muitas coisas que o recrutador nem perguntou, tá? Então, numa entrevista, você tem que ser claro, tá? E responder o que foi questionado. E se for questionado, você tem experiência naquela área? E se você não tem, a melhor coisa é falar, olha, eu não tenho, mas eu quero muito aprender. Entendeu? É isso que chama a atenção. Do que você falar que tem e, na hora que for na prática, infelizmente, nós sabemos que é mentira. Tá? Então, é muito importante. E aquelas empresas que vivem ainda no século passado, que não precisam investir no funcionário, que tá tudo bem, o jeito que tá. Essas empresas aí, como é que tá, hein? Meio lá, meio cá. É importante você falar isso, porque, assim, até uma pergunta que eu queria fazer pra quem tá aqui hoje, gente. Primeiro, muito obrigada aqui a todos vocês, né? É um prazer estar falando aqui. É o quê? Será que vocês estão se sentindo desmotivados na empresa em que trabalham? Que estão desperdiçando o seu talento? Às vezes, também tem muitos cursos, fizeram muitas especializações e não estão colocando isso em prática? Sabe por quê, Ramon, que isso tá acontecendo? Exatamente porque nós temos muitas empresas que não estão evoluindo de acordo com o mercado de trabalho e dos seus profissionais. Eles deixam... Parou no tempo. Eles deixam de avaliar os profissionais as competências, as habilidades, os conhecimentos. E aí, o que acontece? Coloca um grande profissional no cargo errado. Aquele profissional, ele tem grande conhecimento, ele pode dar resultados extraordinários, mas ele foi colocado num cargo errado, onde ele não está sendo bem ali utilizado mesmo pra produzir pra empresa. Então, isso eu tenho visto muito. E o profissional começa a achar, né? Ó, peraí, será que eu tô na empresa errada, no cargo errado? Eu sou incompetente? E através do coaching, a gente consegue analisar o perfil, tá? Inclusive, esse coaching que eu vou dar hoje aí, de presente, uma hora. Eu vou fazer uma análise do perfil comportamental. Obrigado. É, eu vou fazer uma análise do perfil comportamental pra apontar, inclusive, as carreiras que são mais aptas a esse profissional, tá? Se a empresa, ela fizer isso, ela vai saber exatamente dar aí, além do sucesso profissional pra ele, a produtividade da empresa vai aumentar, tá? Então, a falha nas empresas é realmente isso. Não analisar todo o perfil comportamental, as habilidades e as competências desses profissionais. E nós temos muitas empresas que realmente pararam no tempo e que, se elas não correrem atrás, esses bons profissionais vão sair dessa empresa e vão atrás da empresa que está investindo em desenvolvimento, em treinamento. Isso, sem dúvida. Agora, Roberta, muitas pessoas me perguntam o seguinte, olha, eu tô cansado de mandar currículo pra tudo quanto é empresa. Eu tô cansado de mandar currículo, fazer cadastro. Ninguém me chama. Ou quando chama, ah, tá, a gente vai entrar em contato com você e não entra. Muita gente me pergunta isso. O que que acontece isso? Qual é o... O que que faz aí, de repente, a empresa desistir de um candidato, às vezes, que até chamou pra bater um papo, ligou pra uma entrevista, né? É o quê? O que que tá por trás desse mistério aí? Bom, primeiro, Ramon, nós temos que verificar quais são as exigências da vaga, o perfil, tá? Então, se lá exige dois anos de experiência, formação e administração, etc., eu tenho que mandar o currículo se eu tenho, primeiro, essas exigências. Depois disso, é o quê? Qual é o meu diferencial no meu currículo? Né? Porque é o que eu falei, nós vamos receber mil currículos com as exigências. Mas qual é o diferencial pra que chame a atenção? O que você conquistou nas empresas que você trabalhou? O que você implantou? Obrigado, né? É. E outra coisa, na hora da entrevista também, se você colocou no currículo algo que você não tem propriedade pra falar, na hora da entrevista, você não vai saber responder adequadamente. Aí é onde você é cortado. Tá? Tem isso também. Porque nós conseguimos, através de várias técnicas, eu que sou coaching, pegar exatamente essas mentiras, né? E verificar que aquele profissional realmente não está sendo convincente. Ele fala uma coisa, mas você sabe que não está batendo com o que realmente é a experiência dele. Aí ele é cortado. Ó, vou trazer pra você um caso que aconteceu aqui essa semana na região aqui sul do Espírito Santo. Uma empresa chamou uma determinada candidata pra aula na entrevista, né? E foi presencial. E aí ela, né? Já tinha levado o currículo, muito bacana o currículo, um currículo bem elaborado, um currículo até invejável em relação aos outros candidatos. Só que a recrutadora chegou pra ela e falou assim, olha, senta aí, deixou o currículo de lado, falou, fala de você pra mim, né? Conta quem é você pra mim. Como se eu estivesse aqui, Roberta Assis. Quem é Roberta Assis? Pô, Roberta Assis, né? E aí, ela começou a falar, etc. Ela tem um pouquinho, falou, olha só, eu vim aqui pra arrumar emprego, vim aqui pra bater papo, não. E aí? Não precisa falar o resto da história, óbvio, né? Mas você tem noção do que é? Porque hoje é muito comum isso. Essa análise, igual você faz aí, análise comportamental, traçar o perfil, né? Como coaching, é conversando, né? Não dá pra fazer isso tudo só lendo o currículo, né? Não, com certeza não. Na verdade, é o que eu te falei. O conhecimento técnico, você vai lá, aplica uma prova pra ver se ele tem. Mas a parte comportamental é essencial. E isso nós vamos conseguir através de perguntas, né? Até porque, que nem o coaching, ele são técnicas aí através de perguntas que nós vamos conseguir fazer as análises. Eu já vi realmente algumas coisas também, Ramon, vou te dar um exemplo. Eu coloco muitas vagas, né? Porque eu faço repetitivamente seleção. E aí você coloca a vaga e coloca lá. Por favor, enviar o currículo pro e-mail tal, tá? E colocar a identificação da vaga. A pessoa, não põe a identificação da vaga, tá? Porque imagina, nós selecionamos pra muitas vagas. Então, ela não põe o nome da vaga. Ou senão, ela não manda pro e-mail. Ela vê o WhatsApp, ela manda pro WhatsApp. Não vai, né? É. E outra coisa, às vezes, manda pro WhatsApp, né? Ou várias vezes eu consigo, eu respondo, olha, por favor, manda no e-mail, etc. E às vezes, manda no WhatsApp e fala, olha, pra qual empresa? Então, em muitos casos, nós não podemos já divulgar a empresa. É. Primeiro é feito toda uma seleção e a empresa é divulgada por último. E eu já tive casos da pessoa que estava concorrendo à vaga falar assim, eu demorei uma hora pra responder, que ela mandou no WhatsApp. Ela pegou e falou assim, nossa, você trabalha com RH e nem responde? E aí você vê, é, aí você vê a educação mesmo ali, né? E foi onde eu falei, olha, o e-mail, é pra mandar no e-mail e eu não respondi porque realmente nós estávamos em uma reunião. mas aí você já vê um pouco da personalidade da pessoa dessa forma, né? Olha só, eu selecionei aqui três perguntinhas básicas que a gente vê direto. Aí, meus colegas do RH passam isso aqui, eu selecionei pra você. Ótimo. Primeira pergunta, como mudar? Aí você vai falar pro candidato como mudar ou como fazer a mesma pergunta de uma forma profissional, né? Vou falar pra você, Roberta, tá? Oi, Roberta, tudo bem? Tá pegando currículo aí? É, ainda não é assim, né? Então, como que eu vou fazer, né? Fala assim, Oi, eu gostaria de saber se no momento tem algumas vagas no qual eu poderia estar me candidatando. Seria a forma profissional pra se apresentar, não é isso aí? Isso. Uma outra pergunta aqui. Oi, é pra fazer o quê? Tá pagando o quanto? É, primeiramente, assim, se você estiver numa entrevista... Uma entrevista, alguma... Alguém fazer essa pergunta? Já, já, já. Tá bom, em São Paulo também. Não, não, tem muito. O que que eu dou de conselho, porque eu preparo os candidatos pras vagas, né? Então, tem pessoas que me procuram porque querem saber como se portar numa entrevista. Então, primeira coisa, primeiro, deixe o selecionador falar, responda o que ele quer e no final, aí você fala, olha, eu tenho algumas dúvidas, eu posso perguntar pra você? Aí ele vai falar, não, tudo bem, pode perguntar. Aí você fala, olha, você pode me informar o salário, se tem benefícios, mas no final da entrevista, tá? E sempre com essa sutileza, entendeu? Você tem todo o direito de perguntar, mas no final da entrevista, depois que o selecionador já te perguntou o que era necessário. Muito bem. E a última aqui, que acontece muito, é, Roberto, eu preciso que você arrume um emprego pro meu filho, ou pra minha esposa, ou pra minha mãe, ou sei lá, meu filho que você arruma, meu filho é gente boa, sabe, bacana, arruma um emprego pro meu filho aí, tem como? Deixa eu te mandar o currículo pro meu filho, você analisa aí? É, isso também acontece muito, né, direto. O que que eu, geralmente, eu falo, tá? Até pras pessoas que me ligam nesse sentido. Primeiro, eu gostaria de conversar com o seu filho, né, com a sua filha, pede pra ele entrar em contato comigo, né, que aí eu vou verificar se tem alguma vaga de acordo com o perfil dele, mas eu preciso falar diretamente com ele, porque a vaga seria com ele, né, porque se não parece que eu estou fazendo a seleção da mãe, do pai, não do candidato aí pra vaga, né. Mas eu dou, eu dou esse apoio no sentido de instruir esse pai, essa mãe, que a gente sabe que tá precisando muito que o filho trabalhe, mas pedindo então pra que o peça pro filho entrar em contato comigo, né. Muito bem. Agora, e vamos falar um pouco mais das empresas aí. As empresas estão passando por altos e baixos financeiros, né, a pandemia deu um aperto financeiro pra todas as organizações em todo mundo, demitir ou renegociar aí com os funcionários, tentar não perder os bons talentos que tem, embora algumas empresas pra fazer aquela faxina, né, mandar aí quem tava sobrando embora, mandou mesmo, né, infelizmente quem tava aí só no emprego, não tava trabalhando, foi, infelizmente perdeu. Você tá se orientando com a empresa, assim, como renegociar, como chegar no meio tempo pra não perder talento? É, na verdade, primeiramente, o que que eu falo pras empresas, né, vamos primeiro avaliar quais são os problemas que esse funcionário está apresentando pra empresa, porque às vezes ela realmente precisa cortar custos, né, e o que ela primeiro pensa são os funcionários, né, e eu procuro avaliar se esse funcionário realmente ele não está ali dando resultado, realmente está causando problemas, aí nós vamos conversar a maneira do desligamento, né, até explicar as questões aí da crise da empresa, etc, sem nunca falar mal do funcionário pra ele, né, nem pra ninguém. E também um meio de falar se sem esse funcionário a situação não vai ficar pior, porque o problema da empresa muitas vezes não é os funcionários e não é cortando os funcionários que você vai resolver, é melhorando a produtividade, a gestão da equipe, ou até a sua liderança, então às vezes aquele funcionário ele é ótimo, mas o líder dele não está conseguindo desenvolvê-lo, não está conseguindo fazer a gestão da equipe, então é solucionar outro problema, né, porque senão eu mando o funcionário embora e o problema não foi selecionado, né, Ramon? É verdade. No seu trabalho de coaching, né, pra novos empreendedores também dá pra pra você guiá-los nesse, nesses novos passos diante de um novo empreendimento? Sim, sim. É, eu trabalho muito coaching aí, realmente tem o coach para empreendedores, né, que é feito de que forma? Primeiro eu quero analisar qual que é a área em que você vai atuar. Nós vamos avaliar o seu perfil, ver a área que você vai atuar, e direcionar isso, né, pra, vamos supor, pra abrir um novo negócio. Quais são os passos necessários? E se você tem um perfil de empreendedor, né, aí é feito um coaching pra ver se você tem um perfil de empreendedor, que não vai ter ninguém ali, é, direcionando, cobrando, que a pessoa tem que ter esse perfil, né, Ramon? Tem pessoas que não conseguem ser empreendedores, elas gostam de ter ali os líderes a todo momento controlando, elas não se adaptariam às vezes em abrir um negócio. Então, eu, através do coaching, vou direcionar pra verificar se essa pessoa tem esse perfil e pra que área que ela vai direcionar o conhecimento dela. Vamos supor, se tornar uma consultora, um consultor, né, tanto que eu tenho, tanto que eu tenho a formação de consultores, né, eu formo consultores. Depois o pessoal que está interessado em conhecer mais seu trabalho, vai lá no seu perfil Instagram e vai vendo ali o que você faz, manda um direct pra você, vai explicando o que você faz pra carreira das pessoas e pros empreendedores. Olha só, o Carlos Cabreira, nosso colega para as trânsito, muito obrigado, Carlos Cabreira, até com a gente. A questão da idade, é relevante para as empresas contratarem? que está te perguntando. Ótimo essa pergunta, hein, Carlos? Que bom que você está aqui. Olha, primeiramente, eu como recrutadora e selecionadora aí pra várias vagas, de forma alguma, eu corto um candidato por causa da idade, tá? Principalmente porque, de acordo com a vaga, a idade, nós sabemos que é o quê? Experiência, maturidade, e eu tenho visto muito já, ainda bem, várias empresas pensando assim e querendo pessoas que já tenham aí uma idade um pouco maior porque elas querem pessoas que estejam aí com maturidade, com conhecimento. Então, eu tenho contratado vários profissionais que já têm aí mais de 50 anos, por exemplo, e que estão dando muitos resultados para as empresas. Então, eu, pelo contrário, para mim, é muito bom e eu tive boas experiências nessas contratações para as empresas que me pediram. Poxa, bacana. Olha só, vamos fazer aí o primeiro anúncio da promoção. Pessoal, preste bem atenção, hein? A Roberta Cis vai sortear um coach para você, uma sessão de coach. Não sei quem vai ganhar, então pode ser para a carreira, pode ser para o empreendedor, pode ser para o empresário, enfim, vai o sorteio, é a sorte. Tem que ir lá no Instagram dela, agora, tem que ir lá no Instagram da Roberta, Roberta Cis, e vai colocar aí o nome de três pessoas, marcar três amigos aí na última postagem. Tem uma postagem lá, tem uma foto minha e dela no Instagram aí da Roberta. Marca três pessoas, dá uma curtida, escreve qualquer coisa lá, daqui a pouco já vai sortear. Vocês têm aí poucos minutos para fazer isso, tá bom? Enquanto isso, mais umas pessoas aqui. Aqui é a Tila Santos, muito obrigado aí. A Raquel Vargas, ô Raquel, obrigado, obrigado aí por você estar com a gente aí. A Zuzu, importante saber o que cada um faz de melhor. Verdade, verdade, verdade. Então, olha só, a Cátia Valente, Roberta, perfeita, nem todos têm perfil e habilidade para ser empreendedor. Você acabou de falar isso agora. Isso. Isso aí. Enfim, Zuzu, obrigado. Acho que o Alisson fez uma pergunta. Eu ouvi uma pergunta do Alisson. Deixa eu ver se eu acho. Ah, é verdade. Aqui, ó. Por que muitos executivos decidem ser consultores? Obrigado, Alisson, porque foi descendo aqui e eu não vi. Desculpe. Ah, ótimo. Bom, Alisson, por que isso tem acontecido? Exatamente. Porque aquele executivo, dependendo da empresa em que ele está, ele já chegou no topo, no cargo maior, mas ele não está conseguindo colocar em prática todo o conhecimento que ele tem, todas as habilidades, aquela empresa não está, às vezes, deixando ele colocar isso em prática e ele se torna um consultor porque ele vai conseguir fazer isso, né, em empresas que já querem todo esse conhecimento. Então, isso tem acontecido muito. Isso aconteceu comigo, eu fui gerente de RH, eu tinha lá um conhecimento grande na área de desenvolvimento, treinamento e não estava conseguindo colocar em prática. A empresa tinha uma visão muito antiga de não querer área de RH, não querer implantar treinamento, nada. E eu vi que, sendo consultora, eu conseguiria implantar e ensinar isso em várias empresas diferentes. Então, por isso que muitos executivos se tornam consultores. Olha só, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu voltar aqui, da Kátia, Kátia Valente. Roberta, como fica a interação entre a nova geração e os profissionais mais velhos? Ótimo, Kátia, essa pergunta também é importantíssima. Na verdade, nós temos que fazer um trabalho, tá, tanto com as gerações mais antigas, quanto com os mais novos, é um trabalho o quê? Um trabalho de interação, né, os mais novos com a sua rapidez, né, porque eles não sabem esperar, eles querem muito mais rápido as coisas, e os que são da outra geração, acompanhar esse desenvolvimento, tá? Então, para que isso aconteça, tem sido feito muito trabalho de coaching com as duas, com essas duas gerações, e dessa forma, eles vão se adequando. Então, eu tenho visto profissionais aí que tem 30 anos, 20 anos de empresa, interagindo com jovens que acabaram de entrar, e estão dando um ótimo resultado, mas eles tiveram um trabalho de coaching e adequação das gerações para que isso fosse feito da melhor forma. Poxa, que interessante, hein? Pessoal, daqui a pouco eu sorteio, então, dá tempo de você ir lá no Instagram da Roberta, a última postagem, marca três amigos lá, deixa um comentário, enfim, a última postagem, uma postagem anunciando essa live, então, tem minha foto e a foto dela, facinho de você achar lá, tá bom? Acho que tem mais uma pergunta aqui, olha, Alisson, tá perfeito, show. Agradeceu. Muito obrigado, pessoal. Eu quero falar algo aqui, ó. Oi? Eu quero falar algumas coisas importantes aqui, porque eu sei que o nosso tempo passa rápido. Esse aqui é o momento, Roberta, o que eu não te perguntei que você quer falar nesse momento? Bom, algumas perguntas para vocês como profissionais ou que às vezes estão desanimados, não sabem se estão na carreira certa. Primeira coisa, você é apaixonado por isso? Segunda, você é bom nisso? O mundo precisa disso? E você é pago por isso? São essas quatro perguntas. Então, vou repetir. Você é apaixonado por isso? Primeira pergunta. Você é bom nisso? O mundo precisa disso? E você é pago por isso? Tá? Então, responder essas quatro perguntas para que você consiga saber se você está na carreira correta, no cargo correto, se você está feliz com o que você faz, tá? Principalmente, Ramon, nós temos que quebrar as crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Vamos supor, aquela pessoa que está trabalhando na empresa, ela é promovida líder e ela já fala assim, ah, eu não nasci para ser líder. Eu não consigo. Isso é uma crença limitante. Porque ninguém tem que nascer líder. a liderança, ela é desenvolvida. A gestão de pessoas, ela é desenvolvida. São habilidades que nós desenvolvemos, tá? E até me perguntaram aqui, peraí que eu vi uma perguntinha também do Alisson, acho que foi o Alisson. Obrigado, Alisson, Ana. O Alisson, a Ana, eu sei que a Ana está de férias e está conosco aqui na live, né? Tá vendo? Só a Ana está de férias, olha só. Qual é o melhor caminho para alguém se tornar consultor? O Alisson está perguntando aqui. Ótimo, Alisson. Bom, primeiramente, identificar em que área você quer se tornar um consultor. Como que você vai fazer isso? Tá? Primeiro, identificando o que você gosta de fazer, o que você faz bem, tá? aquela área em que você sabe que todo mundo vai e pergunta para você. Então, se todo mundo vai lá e pergunta para você sobre a área financeira e que você sabe explicar, né? Essa é a área que você vai se tornar um consultor. E como abrir uma consultoria, né? Qual o melhor amigo para alguém se tornar consultor? É exatamente verificar, né, os problemas das empresas. Se você resolve o problema de uma má liderança é procurar saber com amigos, com contatos, network, que empresas estão precisando melhorar as suas lideranças. E aí é onde você vai mandar o seu contato informando que vai desenvolver, resolver esse problema da empresa. Eu comecei assim, Ramon. Eu abria, eu peguei a dor das empresas na época que era realmente a parte de gestão de equipes e problemas trabalhistas e através de reuniões de RH, eu ia em todas as reuniões de RH que tinham, tá? Então tinha reunião, tinha reunião de grupos, RH, etc, a Roberta estava lá com seu cartão falando o que eu fazia e aí eu consegui meu primeiro cliente de consultoria e aí começou a crescer cada vez mais. e hoje você é o que é, tá vendo? Uma das principais consultoras aí do Brasil, mandando em São Paulo, região, né, Sudeste e já chegando no Espírito Santo, né? Já aqui com a live hoje aqui. Roberta, eu só tenho que te agradecer muito, né, tudo que você está fazendo aí hoje nessa noite, explicando, nos dando aí um caminho e essas perguntas são essenciais, né? Será que eu estou feliz? Como que eu faço? Isso é essencial? Dá para ganhar dinheiro? Eu estou ganhando dinheiro com isso, né? E se alguma coisa estiver errada, procure aí, um coach procura, um mentor procura alguém para te ajudar, né? Sim, até porque às vezes você vai pensar, peraí, eu faço várias coisas, mas eu ainda não consigo encontrar o meu caminho, o meu propósito, e o coaching ajuda você através disso, tá? Então, o coach, ele vai com certeza direcionar, direcionar a carreira para quem quer ser consultor, direcionar para quem já é um empreendedor ou para quem está na empresa agora e gostaria de crescer dentro dessa empresa e não está conseguindo, então a gente tem que desenvolver algumas habilidades específicas para essa pessoa crescer dentro da própria empresa, né? Não é porque ela está na empresa hoje e não está conseguindo que ela vai já mudar de empresa, vamos avaliar primeiro, vamos verificar suas habilidades, conhecimentos e atitudes, e aí sim o coaching vai te ajudar. Roberta, eu quero te pedir uma mensagem para quem está nos assistindo agora ao vivo ou que vai assistir offline depois, mas uma mensagem, mas depois do sorteio, sabe? Já preparei o ambiente, deixa eu, eu vou sair aqui um pouquinho, mas sabe como é que é a tecnologia, né? Deixa eu virar para cá. Vamos torcer, gente, vamos torcer. O sorteio. Bom, a regra era, né, ir lá na última postagem da Roberta, deixar um comentário marcar três amigos, seguir a Roberta, deixar um sinal de fumaça, enfim, tá aí. Isso. É a última postagem, vou abrir aqui, tá, para ser bem atualizado agora, ó, vou carregar aqui, tem lá, tem pessoas que deixaram ali alguma coisa, recomendo, tá vendo? vamos lá, vamos soltear um deles aqui, peraí, peraí, deu certo aqui. Tô torcendo aqui, hein, quem eu vou atender, vamos lá. Olha só, deu aqui um nome aqui, já sorteado aqui, primeiro um comentário sorteado, a Ana Reisky, Ana Reisky, ô, você vai fazer um coaching com a Ana Reisky. Maravilha, Ana. Ela vai voltar de férias, essa menina vai voltar de férias, a 200 por hora, tá vendo só? Tá aí, ó, parabéns. Vou voltar pra cá, e aí, ó, deu certinho, viu? Ah, ela colocou lá, vou ganhar, já ganhou, Ana, acabou de ser sorteada. Poxa, Ana, você, ô, Ana, passa pra gente também o número da Mega Sena, viu? É. Pra essa semana. Roberta, agradecer imensamente a sua generosidade, a sua disponibilidade, a gente sabe que a sua agenda também é muito complicada, muito corrida, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Então, deixa uma mensagem pra todo mundo aí, sobre carreira, sobre futuro, sobre, enfim, o que você quiser, deixe pros nossos internautas e seguidores. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, o seu convite, Ramon, agradecer todo mundo que tá aqui, o José Zago falou, ai, não consegui me inscrever, não tem problema, nós vamos fazer outras ainda, né, Ramon? Nós vamos fazer outras lives, vamos fazer novos sorteios aí, pra vocês conseguirem participar, e a mensagem que eu quero deixar é o quê? Primeiro, nós temos que amar o que nós fazemos, tá? É isso que faz você levantar a cada dia, e fazer bem feito. Então, a partir do momento em que você encontra a sua carreira, a profissão que você gosta, né, os resultados que você vai transparecer pras pessoas, vão ser nítidos, porque você faz com o coração. E, principalmente, não desistir, tá? Se hoje tá difícil, onde vocês estão trabalhando, vocês estão se sentindo desmotivados, não desistam, nós podemos mudar a chave, mudar isso, tá? Isso aí, é o que eu falo, eu estava totalmente desmotivada, há 12 anos atrás, realmente não era o que eu queria, eu estava triste, etc. E eu fiz a formação em coaching naquela época, e foi onde eu direcionei e mudei toda a minha carreira. Então, se eu falar pra vocês que há 12 anos atrás eu sabia que eu ia ter uma consultoria, que eu ia ser coaching, que eu ia ser palestrante, não, gente, isso não passava pela minha cabeça, e eu não sabia tudo que eu ia conseguir conquistar. Então, é, não desistam, acreditam no potencial de vocês, e as empresas precisam de pessoas que têm atitude, e que têm paixão pelo que fazem. É essa a mensagem. Muito bem, tá vendo só que bacana? Você deu o primeiro passo, isso aqui é importante, né? Roberta, muito obrigado, sucesso pra você, que você possa sempre trazer boas notícias aí, pra todo mundo, todos os internautas, e o pessoal que tá aí, segue aí, Roberta Assis, consultoria pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando, no mundo corporativo, pra você terminar a sua carreira. Obrigado. Imagina, eu que agradeço, boa noite pra todo mundo, e em breve aí, nós combinamos uma outra live, né, Ramon? Mais sorteio, mais novidades, vamos fazer uma live com o YouTube, vamos fazer no Facebook, vamos ampliar esse leque aí de opções, pra gente chegar a mais pessoas aí. Aquele abraço, Roberta. Isso aí, um abraço, tchau, tchau, gente, boa noite. Tchau, 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 Obrigado.